Na tarde de ontem, a polícia civil efetou a prisão de Adriano Ribeiro Freitas em cumprimento a mandado de prisão temporária por 30 dias. Adriano era o companheiro da jovem Ana Paula, assassinada com golpes de faca na zona rural de Simão Dias, mais precisamente no povoado Raposa. No momento do crime, Adriano se encontrava com Ana Paula e alegou que o casal fora vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Contudo, tal versão revelou-se fantasiosa e contraditória quando confrontada com as provas testemunhais e periciais colhidas ao longo da investigação. O inquérito policial continua em andamento, visando identificar todos os envolvidos no crime. Para tanto, iremos utilizar de todas as técnicas de investigação disponíveis e possíveis para concluir o inquérito com todos os envolvidos identificados. Neste sentido, no dia de ontem, a criminalística realizou o exame pericial de sangue latente na residência do casal e em um automóvel de familiares de Adriano. E estamos planejando, para os próximos dias, a reconstituição simulada do crime. E estamos planejando, para os próximos dias.